Oi gente, oi família, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, estou aqui iniciando mais um vídeo no canal Meninas, o vídeo de hoje é de faxina na casa toda, assim, por quê? Porque eu fiquei um final de semana sem limpar e organizar a casa, sem fazer nada Porque eu peguei umas encomendas de caixinhas e também fui fazer outras coisas, né? Fui tirar fotos de mica, os três anos e tudo mais Então foi ficando uma bagunça a casa, eu não consegui organizar, meninas Porque ou eu organizava ou eu adiantava a encomenda da mulher, né? Então resolvi adiantar que chegasse o dia e não tivesse a encomenda pronta Ia ficar feio pra mim, então eu preferi deixar a casa desorganizada e fazer a minha encomenda Que teve duas, na verdade, né? Uma entreguei no sábado à noite e aí ela veio buscar E a outra vai pegar hoje, que foi mais caixinhas Então, pra não deixar as minhas clientes na mão, né? E preferi deixar a casa desorganizada mesmo, gente Então hoje é que eu vou organizar, vou faxinar e vou mostrar tudo pra vocês Tá muita bagunça, muita desordem Sabe, bagunça mesmo, você tem noção como é que tá essa casa Vou virar aqui a câmera, mostrar pra vocês Mas antes de tudo, eu já te convido a se inscrever aqui no canal Se não ainda não for inscrito Ativar o sininho A deixar aí o teu likezinho Que ajuda muito na divulgação do vídeo, tá bom? Um super beijo Deixa o teu comentário aqui embaixo pra mim saber o que vocês acharam do vídeo, tá bom? É muito bom eu curto comentários de vocês, tá bom, gente? Então é isso, bora pra mais um vídeo aqui no canal Agora eu vou virar aqui a câmera e mostrar pra vocês a situação da casa, gente Que não tá fácil, não Mica aqui, ó, com o número 3 Comprei esse número 3, meninas Pra tirar foto dela Pra no dia, né? Postar nas redes sociais E também no dia de fazer o bolinho dela Eu vou colocar no painel também esse 3 Então, ó, a sala tá desse jeito aqui Ó, cheio de papéis Porque foram essas caixinhas aqui, meninas Que eu tava fazendo, ó Teve duas encomendas dessas E pensa no negocinho pra dar trabalho É esses lacinhos aqui, ó Pra recortar, colar Ainda tem que colar um topo de bolo Coloquei aqui, ó, pistola pra derreter Enquanto eu vou começando a organizar a casa E... Aqui é o topo É do Lucas Neto esse Ó, bateu aqui Tá, pior bagunça aqui, gente Só pela graça Ó, do Lucas Neto, tá vendo? A Nutellinha, ó Então teve outras Pega essa aqui, não foi? Pega essa aqui, foi? Pode não pegar aqui não, tá? Aqui tá quente Isso aqui é na energia Queima a mão Ó Foram essas Foram duas dessas Duas encomendas Então olha só Como ficou a casa Aqui tá a situação da sala Tem que tirar o tapete A mesa A gente tomou café Miquel tá folgando hoje Tá em casa Só que ele saia pra cortar o cabelo Resolver outras coisas Pagar umas contas também E resolver outras coisas Então Só tá eu mesmo Por enquanto Pra organizar a casa A pirna e se fala Gente, olha só que bagunça Misericórdia, Jesus Coloquei o macarrãozinho aqui Pra cozinhar pra gente Que hoje o almoço vai ser Macarrão Com Frango assado Então só vai ser isso Hoje pra gente almoçar Amanhã que eu faço Feijãozinho Uma coisinha E outra Tá assim Banheiro pra lavar Tá bagunçado também E Mica não solta esse número Quarto das meninas Tá bagunçado Tudo bagunçado, gente O colchão de Ávila Tá lá no meu quarto Que Miquel Colocou Aí dormiu todo mundo Lá no meu quarto Ontem A Ávila não dormiu Lá Ela ia dormir Mas Miquel Colocou o colchão aqui De Ávila Pra Mica e Ávila Dormir aqui na cama E eu e ele dormir aqui Só que Ávila Dormiu no sofá E Mica dormiu aqui Na minha cama Aí eu fui pra cá Pra dormir com Mica Pra ela não cair Aqueles que Saiu as dores das costas dele Depois que começou a dormir no chão Gente, olha É uma agonia, viu Aí o meu quarto tá assim Aí tá assim E eu acho que é isso, né, gente Dá pra mostrar pra vocês Então agora Vou começar já A organizar a casa, tá E a varanda Eu vou lavar, tá, meninas Vou dar uma varrida aqui Uma lavada Pra deixar tudo bem limpinho Eu vou começar por aqui, tá E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto